Só mostra aqui a outra luz ali. Já tá gravando? Olha ali mais perto. Já tá gravando? Sim, ela tem uma área grande. Compara as duas só pra mim ver. Tá muito diferente? Cara, tá mano. Esse aqui tá... É que o roxo fica atrás, né? Diferente que não dá pra perceber mais de trás. Mas a gente vê que tá roxo. Tá, dá pra ver. Resident Evil Village. Recomendo vocês assistirem, mano. Alanzoca ainda. Rapaziada, acabei de almoçar. Tá ligado? Tô comendo certinho. Só não tô fazendo muita coisa agora no almoço. Porque eu só faço o almoço de verdade mais tarde. Por causa dos meus pais, né mano? Que eles vêm mais tarde. Mas mesmo assim eu tô gripado, tio. Cês tão ligado que quando a gente pega gripe a gente fica muito, vai, de procrastinador. Porque dá uma preguiça de fazer qualquer coisa. Então assim, pelo menos eu tô comendo. Porque tem muita gente que pega gripe e acaba perdendo muito peso. Mano, eu acho que eu tô com o ângulo da câmera pequeno. Vou ter que alterar pro modo maior. Peraí. Desse jeito que eu gosto de gravar. Eu só gravei antes cara, é menor. Quando eu tava gravando lá comida lá pra vocês. E... Muita gente acaba perdendo muito peso quando tá gripado. Porque, cara, não dá vontade de fazer nada. Nem de treinar. Mas hoje eu vou. Daqui a pouco já é três horas e eu vou treinar. Hoje eu vou fazer um treininho de peito. Se liga, mano. Uma munhequeira perdida aqui no quarto. Eu guardo elas assim, tá ligado? Eu tava usando ontem de noite. Eu vim aqui, ó. Já não dou acesso pra ninguém no guarda-roupa também. E olha só o que chegou, rapaziada. Agora a gente tem munhequeira branca. Deixa eu ligar essa luz aqui. Peraí. Também tem um espelho aqui no meu quarto que eu nem sei aonde que eu vou colocar aqui, mano. Esse quarto aqui, mano, vai ainda passar por mudanças. Vocês vão acompanhar. Tem muita coisa, mano, que eu tenho que fazer aqui. Munhequeira branca que eu vou usar daqui a pouco. Que eu tô treinando todos os dias, mano. Uma coisa que aí, ó, me deixou muito feliz que eu vou relatar pra vocês. Cheguei nos 72kg de novo, mano. Tô recuperando. Tô comendo bastante. Graças a Deus aí minha motivação é muito maior do que minha gripe. E a vontade de não fazer nada. Então assim, tô comendo bastante. Tô treinando. Tô treinando muito em casa. E eu tô subindo de peso e ganhando resistência mesmo pesado. Ou seja, eu tô evoluindo nos movimentos mesmo pesado. E mais pra frente eu vou mostrar essa evolução pra vocês. Também comentem aí se vocês querem que eu traga. Evolução de todos os movimentos, mano. Tem muita coisa que vai vir aqui no canal. E agora a gente tem aquela vermelha. A gente tem essa branca. E a gente tem essa preta aqui também, ó. Que é a mesma pegada. Só que preta. Escrito Furry em verde. Aqui é escrito Furry em preto. E a camisetona que o Felipe mandou também. Tamanho GG. Aqui agora é só GG-izada, irmão. A gente tem que... A missão agora, o foco, é colar o bíceps. É colar o braço na camiseta tamanho GG. O negócio aqui ia ficar feio e ignorante. Se fosse pra ficar bonito, vocês já sabem onde nós ia, né? Outra coisa. Eu não tô só com gripe, mano. Eu tô todo fudido, velho. Eu vou mostrar isso pra vocês aqui nesse vídeo. Se liga. E ainda eu tô fazendo tudo, hein. A missão não... A gente não para. Mesmo gripado e fudido. Porque eu estourei meu pétil. Mano, lá no Instagram eu mostro tudo pra vocês, cara. Se vocês não me seguem, segue lá. Tá aparecendo aqui embaixo. Vocês estão ligados que eu andava de skate antigamente. E agora eu voltei a andar. Quem me acompanha lá no Instagram tá ligado. Vou mostrar pra vocês o skateão que eu montei. Comprei um shape. Botei alguns trunks pros meus skates antigos aí. Só quem já andou de skate na infância tá ligado do que eu tô falando, hein. Que ó, esses trunks aqui é muito bom, mano. Eles estão aí uns oito anos. Pode ver que ele tá bem gasto. Truckzão da Craio. A rodinha eu nem sei qual que é a marca, mas o rolamento é headbone. Vocês podem ver que tá bem enferrujado. Porque esses rolamentos ficaram aí parados com o skate do meu amigo e o meu skate também dois anos. Dois anos sem contar as pausas que a gente tinha quando andava. Então agora eu voltei. Tava chutando uma manobra lá. Não sei se vocês conhecem o 36 flip que eu mandava muito quando era pequeno. Eu consegui mandar 36 flip uma vez. Só que daí num outro dia, mano, friozão. Já tava gripado, né. Seu corrido faz dois, três dias aí contando mais detalhes pra vocês. Fui chutar o 36 flip, vi que ia dar certo, me senti confiante e me joguei, né. Na segunda tentativa, quando eu chutei o 36 flip, todo o meu peso foi pro pé direito. O pé esquerdo nem tava no chão. Então eu acabei torcendo esse meu pé assim. Como vocês podem ver, tá roxo, né, mano. Tá um pão o meu pé. Vocês viram aí no começo do vídeo, mano. Tá uma merda. Esse é o skate que eu mostrei pra vocês que eu tava montando lá no Instagram. Herói de pivete faz arte não guerra. Shape da Cisco. Shape de marfim. A lixa é uma lixa emborrachada, mano. Uma lixa mó bonitona. Pode ver que é uma lixa que, mano, zero bala nova. E é uma lixa emborrachada que eu comprei. Uma lixa que não gasta tanto skate. Que uma coisa é que eu não tinha condições quando eu era menor de comprar a lixa. Assim que é um pouco mais cara, uma lixa importada. E também não tinha condições de ficar comprando tênis, né, mano. Não tinha. Muito caro e também gasta muito. Eu enchi os tênis de isolante mesmo assim. Ali uns três, quatro meses. Um tênis, um boot por quatro meses. Não aguentava, tá ligado? Então eu parei de andar por causa disso. E agora que nós tá tendo condições graças a vocês, mano. Muito obrigado a todo mundo que faz parte aí da nossa família. E se inscreveu no meu canal. Uma parada que fez parte da minha infância, mano. Então eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês. Afinal, meu canal é minha vida, né, velho. Então, pô. Dá maior nostalgia de poder montar um skateão assim que eu não podia nas antigas e poder andar hoje. Só que, infelizmente, o pai é um pouco burro, né. A gente tá... Não é que nós é burro. Nós tá enferrujado. Então, assim, as quedas também não tem como evitar. Eu lembro que eu voltava dos rolês e ia pra escola com as canelas todas roxas. Por causa dessa tábua com roda aí. Mas é isso, mano. O pai tá gripado e o pé tá virado num pão. O pai tá machucado. Quero também mostrar pra vocês o meu shape no final do vídeo aí. Eu tô do avesso, menor. Bom, eu vou mostrar pra vocês o meu shape pelo motivo de... O frio chegou. O inverno chegou. Não tem mais como nós treinar de regata. Também nem tem o porquê. Quando eu saio da academia também a friagem é muito forte. Eu sempre tô levando um casaco. Esse aqui é o corta-vento lá. Sempre tô levando um casaco porque a gente sai quente da academia. Isso também é prejudicial à saúde você sair quente de um ambiente. E no frio, no gelado ou até no ar-condicionado. Então, tomem cuidado. E, cara, eu tô treinando só de camiseta manga curta, né? Camiseta que tampa o braço. Então, acho que até começar a ficar quente de novo eu vou usar só essas camisetas. Então, já era regata. Também não vou ficar mais mostrando o meu shape pra vocês. E quando eu voltar, mano, eu vou estar outra pessoa. Meu shape, no caso, vai estar outro. Eu quero chegar até final desse ano nos 80kg. E quero que vocês me acompanhem porque eu vou mostrar tudo pra vocês. E é isso aí que eu tô fazendo, mano. Almoço simples, mas o básico. Tô comendo. E daqui a pouco, quando eu ir treinar, eu vou tomar o hipercalórico pra poder treinar. E quando eu chegar, mais um prato de refeição daquele. Porque aqui, né? Não para. Então, assim, rapaziada. Essa é a minha ideia. Pra quem não sabe, aí a gente tá com uma parceria, quase um patrocínio. Mas eu sei que eu posso passar pra vocês o meu cupom, cupom ZAC, lá no site da Growth. Vocês me ajudam demais quando vocês usam, quando vocês fazem alguma compra no site da Growth. Então, mano, se você nunca tomou, nunca experimentou um suplemento da Growth, pega o Whey de Maracujá. Se quiser Whey, 80% Whey, pega o Whey de Maracujá. Aqui no meu celular eu vou mostrar pra vocês que hoje um inscrito nosso realizou a compra desse kit aqui, ó. Farelinho Underline Melo. Vou mostrar pra vocês o kit que ele montou na Growth aí, ó. Dá pra ver que tem um Basic Whey, 80% Whey, 80% Whey, um hipercalórico lá de fundo, creatina. Pré-treino Insanity também que a gente pegou. Mas pegou o sabor limão, mas tem uma variedade de sabores na Growth. Além dos sabores de Whey também, mano. Tem muito sabor. Então, assim, vale muito a pena. A rapaziada tá representando. Ferelinho Underline Melo é aqui de SC. Pode ver aqui, ó. Canto Grande Bombinhas. Aqui pertinho, irmão. Então, assim, rapaziada tá usando o cupom. E o que eu quero falar pra vocês é que ajuda muito, mano. Então, utiliza lá. Também tô suplementando aqui. Depois, já é quase três horas, vou tomar um hipercalórico e vou pra academia. Aqui no final do vídeo eu vou mostrar o shape. Fechou? E depois que eu mostrar o shape, já era, mano. Aqui no canal, mano. Vocês só vão ver vídeo treinando ou então vlog, mas mostrar o shape, esquece. Tchau. 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 Tchau.